Se você não abre mão de uma limpeza impecável, preste atenção na lavadora de alta pressão Electrolux Ultra Wash. Com 1.800 watts de potência, esta lavadora oferece 2.500 libras de pressão, com vazão de 300 litros de água por hora. É ideal para limpeza de pisos, muros, carros e até para cuidar do jardim. Possui vários acessórios que vão deixar suas tarefas ainda mais práticas, como pistola ergonômica, bico vário com engate rápido e aplicador de detergente. Tudo isso em um design inovador com alça retrátil e rodízios, facilitando o deslocamento e armazenamento. Agora você já sabe como pode ser fácil ter a casa sempre limpíssima, com a lavadora de alta pressão Electrolux Ultra Wash.